Olha, ontem nós mostramos aqui no Balanço Geral que a Transitar vai instalar 50 novas faixas luminosas para tornar mais segura a travessia de quem está nas ruas aqui de Cascavel, pela faixa de pedestre. E a preocupação é grande. De janeiro a outubro deste ano, 3 de cada 10 acidentes registrados em Cascavel envolveram pedestres. O pedestre fica olhando, esperando. Quando tenta atravessar, precisa parar. Quem está a pé nesse cruzamento sofre um pouquinho. É complicado, porque quando termina de passar os carros que vêm pela Paraná, vêm os carros daqui. Travessa Cristo Rei com Rua Paraná, um dos pontos mais complicados. Não dá para enxergar o semáforo e nem saber qual é o melhor momento para passar. Está esperando, a gente não sabe se a gente corre, se a gente para, volta e meia a gente está no meio da rua, tem que parar para outro carro passar, bem no meio da rua, isso é muito perigoso. Se não se cuidar, se bobear, pega, viu? É atropelado mesmo. Falta visibilidade para algumas pessoas conseguirem passar na faixa de maneira segura. E outros pedestres também não fazem o correto. Olha só, mãe e filho atravessando em qualquer lugar da avenida. De janeiro a outubro desse ano, já foram 54 acidentes envolvendo pedestres aqui em Cascavel. Esse número é 35% a mais do que no mesmo período do ano passado, quando foram registrados 40 acidentes envolvendo pessoas na cidade. A presidente da Transitar comenta sobre a preocupação desses dados e que estão trabalhando para reverter a situação. Nós já temos estudos, já temos levantamento técnico para a instalação de botoeiras nos semáforos. Nós temos um número elevado de semáforos e poucas botoeiras. Nós não temos um total de botoeiras para todos os semáforos. Esse é um outro processo que ele está correndo também em conjunto com a substituição dos pontos de semáforos onde há o porta-foco gradativo, que também deve ser uma substituição. Já foram instalados semáforos com sistema de LED. Dessa forma fica mais visível e também reforça a atenção. O que nós observamos nesse primeiro teste foi que há uma melhoria para a travessia. Não só porque o pedestre prioriza esse local por se sentir mais seguro, mas também o condutor, veículo, automotor, ele reduz a velocidade e também para na faixa iluminada porque melhora a visibilidade. Mesmo com todos esses sistemas, o ideal é fazer como o senhor aqui, ter atenção. Não é o cuidado nem muitas vezes cabe só o motorista no volante e a atenção do pedestre. Tem que existir uma colaboração dos dois lados, senão não tem como.